Põe o teu cravo encarnado, a tua saia rodada Vamos os dois para o fado abraçar a madrugada Depois eu canto melhor o corrido e o mararia Depois eu canto melhor o corrido e o mararia Eu canto para ti, meu amor, na loucura da alegria Eu canto para ti, meu amor, na loucura da alegria Nas pelotas das guitarras, fitas de todas as cores Nas pelotas das guitarras, fitas de todas as cores Na minha voz há cigarra, cantando lindos amores E a tua saia rodada, com o sol agigantado A tua saia rodada, com o sol agigantado Ilumina a noite escura Dá mais vida ao meu fado Ilumina a noite escura E dá mais luz ao meu fado Muito obrigado Foi um prazer Esta é a minha voz Muito obrigado